Música Antes de nós, começamos a fazer uma breve meditação da parábola do Senhor. Assentadamente, quando nós estamos, vamos pular os nossos filhos para nos pedir a direção de Deus ao céu nesse momento. Pronto. Aqui estamos, seu Pai eterno, para poder te agradecer. Nesse momento, o Senhor nos concede. Em toda esta noite, estamos juntos com a igreja para dizer que toda honra, toda glória seja dada a Ti. E que Teu nome seja exaltado em nossas vidas e também no meio do Teu povo. Nesta hora, despedimos o Teu perdão, o Teu misericórdia, porque a Tua Palavra se lida aos nossos corações aqui nesse momento. Permita, Deus, que a Tua Palavra possa me encontrar no cá e ao sairmos daqui, sairmos felizes, porque estivemos na Tua presença e com a certeza que um dia estaremos contigo na eternidade. Continua conosco e nos dê sabedoria dos altos céus. Essas bênçãos de peça te agradeçam em nome de Jesus. Convido a todos a verem as vossas livros no livro de Apocalipse. Vamos ler Apocalipse, capítulo 7. Não vamos ler o capítulo todo, não. Só vamos ler Apocalipse, capítulo 7. Vamos começar lendo o verso 9, depois o 14 e diante. Apocalipse, capítulo 7, vamos começar lendo o verso 9. Diz assim, Depois dessas coisas, olhei-lhes aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. De todas as nações e tribos e povos e amigos que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com pova nas suas mãos. Vamos ler o verso 14 e diante agora. E eu disse, Senhor, tu sabes, ele disse, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vértias branqueadas no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o céu pedido de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono nos cubrirá com a sua sombra. Verso 16. E nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Praga, quer dizer, porque o Cordeiro que está no meio do trono nos apacentará, ou cuidará dentro da vida e servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus me parará de seus olhos toda a lágrima. A nossa mensagem de hoje tem como título, Pensai nas Coisas Celestiais. Todos nós sabemos que este capítulo 7 aqui foi uma visão que João teve, e Deus em nós, ele tem um propósito na vida de cada um de nós, como também tem um propósito com a sua igreja. Algumas pessoas não poderiam entender por que João, o evangelista de João, ele foi conduzido até a ilha de bairro, preso por questões políticas e por questões religiosas. Mas a palavra do Senhor diz de forma que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Deus tem um propósito com alguém, seja ele quem for, Deus primeiro leva ele para o deserto, além do treino da ilha capacita, assim como fez com Moisés. Aqui João, ele teve uma visão muito importante daqueles que seriam salvos, daqueles que já estavam salvos. E aqui vocês podem ver que João, ele viu o trono, ele viu essa grande multidão. Ele ficou impressionado, não só com a multidão, mas também com as vestes que estavam vestidas, vestes brancas. Todos nós sabemos que a palavra do Senhor, ela nos diz que quando Jesus Cristo voltar e nós ascender para o céu junto com Ele, nós teremos um novo nome, o nosso corpo será transformado, e nós, no dia do arrematamento, nós iremos vestir outras vestes. Por quê? Porque essas vestes de pecado que nós estamos vestindo hoje, elas não existirão mais. Porque o pecado vai ser aniquilado para sempre. Segundo a palavra do Senhor, o mal, ele não se levantará pela segunda vez de maneira nenhuma. Porque aqui está, conhecendo a palavra do Senhor. E nós vimos aqui, no verso 17, que diz assim, Porque o poder que está no meio do trono os apacentará. Será um grande privilégio para aqueles que perseveraram até o fim, para aqueles que lutaram pela sua salvação, para aqueles que realmente quiseram ser salvos, vão ter esse privilégio de estar lado a lado por Deus. Eu acredito que João ficou impressionado com o que ele viu. E nós humanamente falamos, a palavra do Senhor nos diz que o que o nosso pensamento jamais possa imaginar, o nosso coração possa sentir, o nosso ser, é o que Deus está preparando, ou melhor dizendo, já está preparado para cada um de nós. Em Quisão, João, ele viu uma multidão com vestiduras brancas, com vestiduras de pureza, não mais com vestiduras de pecado, não mais com vestiduras manchadas, talvez pela ganância, pela incompreensão, pela justiça, mas vestiduras brancas, porque Deus fez uma transformação. E foram vistos no templo de Deus. Assim como hoje nós estamos unidos como igreja no templo de Deus, ainda no pecado, nesse tempo nós estaremos, não mais em pecado, sem pecado, e reunidos ao lado de Jesus. E esse é o privilégio que Deus vai dar para todos aqueles que creem, para todos aqueles que acreditarem na segunda vida de Jesus, e para todos aqueles que também se prepararem para esse breve encontro que nós teremos. Queremos dizer para vocês que todas as providências foram tomadas para que possamos um dia assentar-nos com Cristo em seu trono. E Ele mesmo disse que, ao que vencer, Ele vai dar o privilégio de assentar-nos junto com o Cristo em seu trono. Vale para pensar e analisar esse privilégio, por que poucos irão ter? Por que os outros seres poucos irão ter esse privilégio? Por que poucos acreditaram na glória de Jesus? Por que a parágrafa se nos informa que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Todos que estão aqui têm por obrigação de estar nesse dia junto ao trono de Deus. Se preparar para estar nesse encontro maravilhoso. Mas para isso, existem algumas condições para que nós possamos esteja lá. Jesus fez o seu trabalho como esteve aqui pela primeira vez na Terra. Foi o sacrifício vivo. Derramou o seu sangue e fez o sacrifício completo. Assim, Ele se tornou pecado por nós e se tornou sacrifício por nós. A nossa conta já foi paga por sangue do Cordeiro e o derramamento de seus sangres. Jesus, Ele abriu o caminho e nos mostra agora como é que nós devemos nos conduzir aqui nessa Terra para nós chegarmos lá na Terra Prometida. A primeira condição é de nós estarmos, em primeiro lugar, em harmonia com a lei de Deus. Estarmos o quê? Em harmonia com os princípios de Deus. Estarmos em harmonia com a vontade de Deus. Estarmos em harmonia com a palavra de Deus. Não querer fazer da minha vida espiritual o que eu bem entendo do bem pequeno. Não querer fazer das coisas de Deus o que eu acho que eu posso fazer. O exemplo da Bíblia está muito bem claro. Do rei de Osasar, que ele achou, por ser rei, poderia almoçar os princípios da casa de Deus. Sim, o seu avô guardou porque invadiu Jerusalém e ali para ele não tinha significado nenhum. Mas para Deus tem um significado. Para Deus você é o significado dele. E nós temos que entender isso. Nós temos que estar em harmonia com as coisas de Deus e com a lei de Deus e com os princípios de Deus. Segundo encontro, abandonar toda injustiça. Mas, precador, eu sou cristão, não cometo injustiça. Tome cuidado. Não pensa assim. Porque a palavra que Deus nos diz que o nosso coração irá enganar. E eu posso cometer, sim, injustiça com o meu irmão? Eu posso cometer injustiça, sim, com a minha esposa? Eu posso cometer essa injustiça com o meu esposo, com os meus filhos? Então, eu tenho que abrir os dois olhos. O tempo que eu tenho na caminhada do Senhor não me garante direito de estar na eternidade. O que vai garantir é a minha harmonia se estou realmente em harmonia com a vontade de Deus. É isso que Deus nos ensina. Que nós devemos abandonar o pecado, abandonar o mundo, não ficarmos em cima do mundo, do muro, perdão, não achar que eu tenho que ser crente ao mesmo tempo, eu tenho que ser mundano. Porque a Bíblia nos ensina que ninguém pode servir a dois senhores. Se eu servir a dois senhores, eu vou agradar a um e desagradar a outro. Mas temos que servir o Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso. É isso que a Bíblia nos ensina, que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Passando disso, a procedência maligna. E nós, irmãos, temos que pensar mais as coisas celestiais. Nós temos que ficar deslumbrados como o João ficou com a visão que teve. E a nossa, a minha pergunta é para mim e para você. Qual é a visão agora que eu estou tendo do céu? Qual é a visão que eu estou tendo agora da volta de Jesus? Qual é a visão que eu estou tendo se eu vou estar lá ou não? Responde para Deus ou responde para mim. Nós devemos cumprir a palavra de Deus ao mesmo tempo e obedecer. Porque a Bíblia também nos ensina assim falar e assim conceder. Ser cristão não é ser apenas ter status. Ser cristão é nós caminharmos lado a lado com Jesus. Quando Deus chamou Enoque para estar com ele, ele disse apenas duas palavras. Enoque, ser perfeito e ande na minha presença. É isso que Deus pede de nós. Mas o ser humano ele consegue complicar as coisas. Ele consegue fazer de uma vida fácil uma vida difícil. Ele consegue fazer de uma caminhada cristã ele consegue colocar obstáculos para ele mesmo tropeçar. Porque a Bíblia nos informa que há caminhos que para o homem parecem direitos, mas são caminhos que levam a morte. E eu tenho que tomar cuidado nisso. Então eu tenho que cumprir e obedecer a Deus. Custa o que custar. não posso ficar apenas brincando de ser cristão. Se eu quero ir com a eternidade então eu tenho que lutar pela minha salvação. Se eu quero estar lado a lado com Cristo Jesus eu tenho que fazer a vontade de Deus. Não fazer a vontade dos conselheiros. Não fazer a vontade dos líderes mas fazer a vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto da nossa feita espiritual e nós temos que cuidar dela com todo carinho porque cada um de nós aqui somos a coisa mais preciosa de Deus. Porque Ele morreu por nós. Então todo o céu Ele vai se abrir às nossas orações. Quando nós cumprimos realmente a vontade de Deus quando nós começarmos a colocar em nossos orações em nossos pensamentos as coisas celestiais todas as nossas orações elas vão ser ouvidas por Deus. Também entendido que criamos nisso não podemos correr o risco de perder o céu estamos na reta final os portais da glória porta de Jerusalém já está diante de nós não vamos ser imprudentes como foi o povo de Israel no passado não a felicidade que acabou diante da terra por muitos e longos anos e quando chegaram diante da terra a outra geração ficaram com medo não podemos ter medo temos que enfrentar a realidade temos que encarar com coragem com ânimo com fé de que um dia nós estaremos ao lado do Senhor Jesus e essa experiência aqui de João eu acredito na felicidade que ele teve ele não teve medo ele enfrentou enfrentou o homem preferiu ser preso e não dobrou seu joelho diante do imperador e muitos hoje se diz ser cristão está dobrando seu joelho diante do mundo diante das coisas do mundo diante das injustiças cometer injustiça e Deus não se agrada disso de maneira nenhuma ou eu serei sim ou serei não está escrito aqui que nem todos que me dissam e o Senhor entrará no reino de Deus e eu tenho que tomar cuidado com isso como cristão porque se eu faço a vontade de Deus ou se eu não faço a vontade de Deus a vontade de Deus é muito simples de nós podermos caminhar não haver necessidade das serpentes morderem o povo de Barão no passado não haver necessidade de sofrer as consequências mas eles preferiram e quando Jesus Cristo voltar não diga que Deus foi o culpado da sua negligência porque são mais de dois mil anos pregando o Senhor Evangelho anunciando a palavra de Deus a mensagem verdadeira tem mais de cento e poucos anos quando foi reivindica de novo e nós como povo de Deus temos que abrir os nossos olhos temos que abrir no nosso coração deixar que o Espírito Santo de Deus repouse sobre nós não adianta nós ficarmos pensando e ficar só olhando vai descer a chuva seróide vai ser quando vai ser quando e o juízo de Deus vai ser quando e se eu disser pra vocês que nós estamos vivendo partículas do juízo de Deus sobre a face da terra muitos irão ficar para trás por causa da sua negligência por causa da sua intolerância por causa do seu orgulho por causa do seu eu e nós temos que caminhar firmes com pensamento voltado para o céu não para o mundo quando Deus disse para o ó tire toda a sua família não olhe para trás o que porque que é só mulher para olhar para trás porque estava com saudade do que vivia ali porque o seu coração estava voltado para ali o que aconteceu com ela se transformou numa estátua você não vai se transformar numa estátua você vai ser queimado junto com o satanás se tiver no seu coração tolerância se tiver no seu coração talvez o orgulho a dispensão então irmãos se nós cumprimos a vontade de Deus todo o céu ele vai se abrir para as nossas predições não podemos correr o risco de ficar para trás de maneira nenhuma nós devemos falar e pensar mais nas coisas do céu não ficar comentando novela não ficar comentando cenas de filmes não ficar alimentando as coisas do mundo nós temos que dia por dia nos alimentarmos das coisas celestiais se talvez eu perguntar para alguns aqui me diga os dez mandamentos talvez eu possa ter dificuldade me diga o versículo que você mais gosta talvez terá dificuldade mas se eu perguntar para você a escalação do seu time você vai falar do goleiro até o centroavante isso é muito triste irmão quando nós um dia fomos considerados o povo da Bíblia e hoje nos servimos de chacota e nós temos que abrir os nossos olhos voltar às nossas origens voltar ao que nós somos e quando Deus disse Israel volte-se para mim é o que Deus está falando hoje essa noite igreja volte-se para mim porque Deus irmãos ele quer nos abençoar Deus que quer fazer maravilha em nosso meio Deus quer que nós estejamos com ele conforme essa visão vestido de vestes brancas ao lado do cordeiro e é por isso que Jesus Cristo não voltou e é por isso que nós ainda não fomos consumidos por causa da misericórdia de Deus em nossa vida mas muitos estão brincando continue brincando continue brincando e você vai ver o que vai acontecer irmãos lá no céu não haverá mais morte nem dor não haverá mais sofrimento hoje nesse mundo nós sofremos hoje nesse mundo nós passamos provações pensa nisso coloque em seu coração esse pensamento lá não vai haver mais dor não vai haver mais sofrimento não vai haver mais perda Deus irá nos apacentar de dia e de noite nós teremos na eternidade ou na nova terra podemos dizer a grande escola sabatina e o professor será o Jesus Cristo mas muitos ainda não acreditam por que perdemos mais nas coisas terrenas por que nós perdemos muito tempo nas coisas terrenas e que nos vai nos levar a nada o mundo só ensina o que ganância só ensina o que injustiça só ensina o que violência só ensina o que coisas que vocês veem por aí nós não podemos ficar pensando por que nós vamos nos prender mais aqui se a Bíblia nos ensina que nós não devemos nos conformarmos com este século nós temos que não ter essa conformidade com as coisas do mundo se nós somos cristãos a luz de Deus ela tem que girar em nossa vida aos outros olharem para nós ele ver Cristo Jesus nos vê algo diferente na sua vida eu sou de um tempo me perdoe pastor aqui eu sou de um tempo quando se falava em pastor ou líder havia-se um respeito até as pessoas do mundo de hoje parece que o respeito está acabando e Deus é culpado não é minha conduta é o meu jeito de andar o meu modo de falar o meu modo de pensar o meu modo de agir e está trazendo escândalo nas coisas de Deus e nós não devemos agir assim de maneira nenhuma porque o Espírito mesmo disse aí está aquele que em mim se escandalizar quando Eliseu andava na sua terra as pessoas diziam ali é o homem de Deus lá não o homem de Deus é o profeta de novo devemos resgatar isso em nossas vidas e Deus está pronto para poder derramar esse milagre na sua vida e nós temos que acreditar nisso porque vamos ficar perdendo tempo nas coisas terrena Cristo voltará em breve para nos levar os fatos estão em diante dos nossos olhos os acontecimentos estão em diante dos nossos olhos não venha com essa história que você creia na natureza é porque isso é aquilo não é as profecias que Jesus profetizou está se cumprindo o que a palavra que Deus fala está se cumprindo diante dos nossos olhos está se cumprindo lá fora dentro da casa do Senhor Jesus Jesus vem a serva do Senhor diz que Deus quando passar todos os registros todos os livros por aberto quando passar todos os casos Jesus vai dizer Pai está feito está consumado aí a porta da graça fechará aí as confusões serão grandes aqui na face da terra nós não temos outro tempo mais para podermos arrepender para não podermos decidir o tempo é hoje é agora e o dia da salvação é agora e o dia de arrepentimento é agora e isso diz que nós nos voltamos para Deus é agora não é ontem não é hoje é agora e nós temos que entender isso mas eu quero que meu coração esteja voltado para o mundo satanás quer isso mesmo príncipe do inimigo está de brincadeira não o inimigo não está de brincadeira de maneira nenhuma a bíblia nos informa que ele veio matar roubar e destruir ele é o pai da mentira talvez está mentindo no seu ouvido mentindo no seu coração Jesus irmãos ele vai voltar se eu quero ou não quero Jesus ele vai voltar porque as palavras de Deus elas são fiéis e verdadeiras e Deus mesmo disse passará o céu passará a terra mas as minhas palavras não vão passar não se mudam caminhem sempre com o Senhor então não podemos perder tempo porque Cristo ele vai voltar em breve gostamos de pensar nesse acontecimento ou preferimos adiar a bíblia nos diz Pedro fala na segunda carta de Pedro capítulo 3 diz que os nossos corações irmãos ele tem que arder desejando a volta de Jesus no nosso sangue tem que correr o DNA de Jesus os nossos pensamentos tem que estar pensando na eternidade porque isso aqui não tem mais lugar para nós o mundo não tem mais lugar para nós nós somos aqui peregrinos e Jesus cansou de falar isso para os discípulos eu não sou daqui nós somos peregrinos em breve irmãos Jesus vai descontar e nós iremos com ele e nós temos que acreditar nisso nós vamos ter esse gosto do céu e vai começar aqui começa aqui entre nós deve estar aqui para a eternidade é um lado a lado do outro para poder chegar na eternidade quanto mais falarmos de Jesus irmãs mais vai refletir em nós a sua luz quanto mais nós falarmos de Jesus para os outros mais irmãs você vai sentir feliz você vai sentir animado alegre quanto mais nós falarmos de Jesus e às vezes nós temos falado pouco de Deus para os demais a salvação não é só para mim de graça recebece e de graça dai então nós temos que anunciar a volta de Jesus está escrito aqui na palavra do Senhor perturbar os moradores da terra mostrar para ele que Jesus está vindo e tem um lugar muito melhor do que esse mas muitos preferem construir mações palácios ter bons empreendimentos e o coração longe de Deus pensamento longe de Deus os que não tem nosso prazer em pensar em falar em Deus eles não irão fluir a vida do povo se você não tem prazer nas coisas de Deus se você não tem prazer em pensar nas coisas celestial como é que você quer ter lá no céu quer usufruir das coisas celestial de Deus nós temos que ter alegria em nossos corações não andar arrumando não andar reclamando não andar arrachemando não duvidando de Deus em nosso coração tem que transportar alegria que a palavra de Deus nos diz que o alegria o que acontece ele coração alegre o museu oposto mas tem pessoas que dizem que é cristão é carvacudo é iracudo não não devem ser assim irmão nós temos que ter essa alegria porque um dia nós vamos estar com o Senhor na eternidade que alegria é essa que nós estamos sentindo se nós reclamamos de tudo reclamamos da comida reclamamos do trabalho reclamamos da igreja reclamamos do líder reclamamos até de Deus o que Deus disse para Moisés que esse povo reclama tanto que esse povo murmura tanto olha no passado quem você é e quem você é agora se você olhar no passado quem você é e quem você é agora você vai dar uma glória a Deus bem alto e assim irmãos que Deus quer que nós caminhamos nessas condições abandonar todas as impurezas do mundo e nos voltarmos para Deus devemos irmãos respirar a atmosfera do céu porque ainda nós estamos irmãos sob o bacto de Satanás sobre a atmosfera negra desse mundo nós vivemos num mundo irmãos em que está enfermo nós vivemos num mundo que dia por dia são enfermidades novas são doenças novas vá nos hospitais vá nos asilos vá nas carcerais para você ver o que é como Satanás deixa a condição do ser humano eu já tive privilégio de entrar no presídio de visitar pessoas cancerosas eu já tive privilégio de visitar pessoas também em hospitais que tratam de sua deficiência se você olhar para o seu filho se você olhar para o seu esposo para a sua família agradeça a Deus que são saudáveis agradeça a Deus pelo trabalho que você tem pela igreja que você tem nós temos que parar de ser murmuradores reclamadores nada está satisfeito qualquer coisa se falar viva o rosto não devemos ser assim não irmão se nós queremos ir para o céu temos que ter o nosso semblante a refletir a luz de Jesus alegria o brilho quando as pessoas se aproximarem de você sentir algo diferente em você nós temos que transmitir luz paz para os outros e não guerra quem transmite guerra para as pessoas são as pessoas endemoniadas são as pessoas que não tem Cristo no coração são as pessoas que vivem a paz não tem empatia não tem mais aí eu não falo com fulano que eu não gosto dele aí eu não falo da igreja que eu não gosto dele não deve ser assim irmão você não quer entrar no céu eu não quero entrar no céu então eu tenho que mudar o meu conceito eu tenho que mudar a minha atitude se eu pratico justiça faça uma reflexão um pouco e analise se estou no caminho do céu então eu tenho que andar como Jesus andou se eu quero ir para a eternidade lá no céu a gente diz muito bem claro muitos não irão entrar para a sua covardia irmãos nós temos que ser cristãos nós temos que ser filhos de Deus e de Deus irmãos tem que refletir em nós quando alguém pedir para você fazer oração você orar e você ver o efeito e milagre de Deus faz uma palavra para vocês às vezes pede uma pessoa orar e ele diz assim não mano não estou preparado pede o Senhor a palavra de Deus não estou preparado o que ele está fazendo? não é assim não irmão nós somos soldados de grito eu sou militar o soldado ele tem que estar preparado 24 horas por dia quando precisar de você pronto estou aqui não era por só um sentido pronto estou aqui o que que Zair disse? estou aqui em firme mas aí o que acontece? vem os problemas vem as dificuldades vem as lutas aí eu entrando dentro de mim e começo a culpar a Deus começo a ter crise espiritual na minha vida já não quero vir mais na igreja já não quero mais orar já começo a aclamar de Deus e esse inimigo vai ó só batendo pão me encostando nas minhas atitudes e eu vou dando brecha para ele quando ele der um nó só Deus vai poder desatar esse nó é por isso que muitos se afastam da igreja é por isso que muitos eles não tem prazer nas coisas mentais mas fica diante de uma televisão quatro horas vendo programas indecentes vendo novelas assistindo chacotas sentando as vozes carnescedores sentar na vozes carnescedores não é só ficar no meio de pessoas não você é diante de um programa ser descarnecido e nós temos que abrir os nossos olhos nós temos que consagrar a nossa vida nós temos que nos voltar para Deus para Deus perdão abrir o coração para Deus deixar que Deus antes nosso coração de pedra que a vez está dentro de mim matar esse eu que está dentro de mim matar esse orgulho que está dentro de mim achar que eu sou melhor de que todos perante Deus irmão seja rico seja pobre todos nós somos iguais lá no céu todos nós não vamos entrar com diplomas na mão nós não vamos entrar com anéis na mão não vamos entrar com nada tudo será transformado para a glória de Deus nós irmãos temos que refletir a glória de Deus e eu digo que bem sou bem alto na nossa vida nós temos que sempre dizer que toda honra que toda glória que toda exaltação seja dada a Deus se hoje nós estamos aqui fazendo alguma coisa na igreja é porque Deus te deu esse dom é o presente de Deus perdão Deus te capacitou para poder fazer isso porque Jesus Cristo mesmo disse sem mim nada podeis fazer um grande pregador não vou falar o nome dele um grande pregador que tinha programas na televisão que fazia na época falava cruzadas era reconhecido mundialmente e ele foi fazer um programa evangelismo na Argentina o estádio Mar del Plata estava lotado e quando ele saltou o aeroporto o repórter de entrevista aí perguntou como é que você vê você consegue agendar multidão de pessoas ele disse que Jesus dependia do seu ministério de lá para cá caía não arrumou mais nada exaltação quando Deus diz assim aquele que se humilha ele será exaltado mas aquele que se exalta ele será humilhado não que Deus queira isso mas eu mesmo estou procurando os exemplos estão aqui na Bíblia na palavra do Senhor contos que Deus diz ande por esse caminho e andar por outro caminho e sofri as consequências vi os sofrimentos então irmãos o nosso prazer na nossa vida como cristão nós temos que pensar e falar em Deus dar o melhor testemunho possível da palavra de Deus há certo o Senhor diz que um testemunho ele vale mais que mil sermões e nós temos que abrir nossos olhos ver com quem nós estamos andando ver com o que nós falamos não adianta querer ser cristão aqui no trabalho é só uma coisa na rua sou outra nos vizinhos sou outra irmãos eu sou sincero que eu falo 1997 comprei um terreno por misericórdia de Deus e quando eu cheguei lá para cercar para começar a fazer a minha casa o vizinho do meu lado ele ficou cimado comigo e um dia ele se aproximou de mim e falou irmão você comprou esse terreno dessa senhora e eu comprei você é da igreja até eu falei sou e ele me contou a história a decepção que ele teve com essa pessoa ela cortou a água dele e proibiu o desgoto dele de passar dentro do seu terreno não sou melhor de quem ninguém não isso eu achei que ele fez eu falei irmão não esquenta a cabeça não vamos ligá-lo foi lá ligado a dele eu só não entendi ele comprou conforme a minha parceira do terreno ele ficou meu amigo falam em glória de Deus quando eu saí de lá quando eu mudei fui lá para a praça entre dois ele já estava dentro da bíblia ele era espírita entende-me? então nós temos que tomar cuidado nós temos que tomar cuidado o que nós vestimos o que nós comemos o que nós falamos eu estou fazendo está sendo para a glória de Deus então nós temos que pensar devemos irmãos inspirar essa atmosfera do céu aqui e agora e nos prepararmos para a eternidade vamos pensar que em breve irmãos a alegria a felicidade será para sempre assim como eu que tem perdas na família eu sei que muitos também tem recepções lutas aflições mas tudo isso um dia vai passar veja o que diz aqui em Apocalipse capítulo 22 e o verso 3 e 4 Apocalipse capítulo 22 o verso 3 e 4 Apocalipse capítulo 22 o verso 3 e 4 acharam? e diz assim olha só irmãos a promessa e ali o que diz nunca mais haverá maldição contra alguém contra alguém e nela estará o trono de Deus do Cordeiro e seus servos seguirão e verão seu rosto e na sua testa estará o seu nome verso 5 e ali não haverá mais noite e não estarão de lá nem de luz do sol porque o Senhor porque o Senhor Deus os alunia e reinarão para todo o sempre com ele e essa é a promessa do Senhor para cada um de nós vamos pensar mais nas coisas silenciais o mundo se eu disser para vocês que as coisas do mundo eu sou prazer que eu sou hipócrita é assim mas eu tenho que fugir da aparência do mal se eu quero ir para o céu irmãos eu tenho que renunciar tudo renunciar tudo os maus conselhos os maus caminhos os maus amigos eu tenho que seguir unicamente a Jesus e ele mesmo disse aquele que não renunciar a si mesmo não poderá ser meu discípulo quer ser você um discípulo de Deus quer você continuar caminhando nos caminhos de Deus quer você pensar mais nas coisas silenciais então se ata aqui com esse desejo no seu coração nesta noite de pensar mais nas coisas de Deus e se preparar mais para a volta de Jesus as profecias estão se cumprindo em diante dos nossos olhos mas as profecias vão continuar se cumprindo irmão e em breve nós vamos ver Jesus espontar na luz do céu e você e eu vamos ter o privilégio de nossos ouvidos ouvirem aquela frase tão bonita que vocês sabem vinde benditos meu pai ou felizes meu pai não é isso? vinde feliz ou benditos meu pai possuir não é isso? e já estar preparado desde a fundação do mundo que Deus possa nos abençoar nesta noite e que a vontade de Deus seja feita em nossa vida amém 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 com a liberação da nossa irmã Selva pedindo pelo amigo dela que ele está no hospital dentro do bar não só ele mas isso muito né que estão passando por esse momento difícil desse dia dessa doença e também pela nossa irmã Cá a recuperação da sua cirurgia tem mais alguém? se tiver eleva o seu pensamento a Deus tem a acho que você não serão a vida e a vida então vamos lá Senhor nós aqui agradecemos a Ti porque os sábios são pecadores e de defesa mas o Seu nome acaba de morte amém o Senhor fez esse grande sacrifício não só por nós mas por toda a humanidade para nos mostrar Senhor que existe esperança que existe solução para os nossos problemas para as nossas dificuldades Senhor o nosso desejo é de um dia estar com o Senhor na eternidade mas para isso Senhor o Senhor nos ajude nos dê força e misericórdia também dos altos céus amém te peço Senhor humildemente por isso pedido de oração pela nossa irmã Céu pelo seu amigo que está passando por esse momento difícil assista ele nesta hora amém tu és o nome do meu amor amém também pela nossa irmã Cátia que está recuperando a cirurgia amém com certeza que o Senhor também está amém amém pela mãe da nossa senhora lisa ajuda ela também Senhor visita ela nesse momento amém e também pela nossa irmã Maria parecida esteja com todos esses senhores que citamos os nomes e outros também e só sabe se aquele da igreja está passando por um momento difícil que de todos ele pode se estenda até ele eu tenho certeza que tu és o poder do poder então eu te peço que o poder se estenda a cada um deles amém mas seja feita a tua vontade e não a nossa abençoe e nos pedido nos prepara para o grande dia da tua volta amém que está tão próximo abençoe a tua igreja não só aqui mas toda a espalhada pela face da terra nos dê uma noite feliz e paz na semana que é suada por ti dirige nossos passos agora em direção a nossas casas e tudo que nós possamos fazer é saber assim o Senhor é tudo para o melhor a nossa semana obrigado pelo Senhor ser nosso Deus e obrigado pela certeza da nossa salvação e sabemos que no dia sem o outro as dores que sentimos aqui as tristezas as pernas nunca mais haver porque o Senhor vai dar um bem eterno para cada um amém obrigado Senhor que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus hoje e sempre amém